Oi, oi, tudo bem, gente? Como estão vocês? Eu tô aqui pra mostrar a vocês duas coisas principais sobre... Primeiro, sobre como tá a história do desbloqueio. E segundo, esse negócio que eu tô mostrando a vocês na tela agora, eu tô controlando o Play pelo PC, e não só isso. Eu tô controlando ele usando o controle de Xbox, genérico da Multilaser. Não sei se essa câmera básica vai conseguir focar, mas é da Multilaser. Assim, ó, eu tava pensando em gravar o vídeo inteiro com uma câmera de celular, mas eu acho que era melhor gravar no computador e mostrar isso aqui direto. Achei que ia ser mais interessante. Então, aqui. Primeiro, qual que é o nome do programa que eu tô usando? É XIAC. Procure na internet XIAC PS4 Remote Play, ou algo assim. Se procurar só por XIAC, pode ser que não apareça. Tem que botar XIAC seguido de PS4 Remote Play. Aí vocês vão achar ele. Até a versão 6.72 de desbloqueio, é muito fácil de adicionar o usuário. É só botar o usuário e deu. A partir da 7, que é incluir o desbloqueio de 7.02, fica mais complicado. Eu ainda tô na 6.72, aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, se eu for vir aqui em Sistema... Informação em Sistema vai dizer que eu estou... Ah, é que eu tô fazendo Spoofing, na verdade. Aparece como 9, mas na verdade eu tô na 6.72. O desbloqueio tá ativado no momento. O site que eu tô usando pra desbloquear é esse aqui, ó. O modo repouso, aliás, tá funcionando. Como vocês puderam ver, eu acabei de acionar o PS4 do repouso. E ele continuou funcionando normal. Então esse site aqui é o que eu tô usando recentemente. Eu já tô há bom tempo usando ele. E no geral é muito, é muito raro ele falhar. Ele vem com o desbloqueio 2.1.3, pro 6.72. Desbloqueio 2.1.3 B. Eu não uso USB. Binloader. Ele tem todas as funções básicas. Inclusive ele tem essa aqui que eu achei que me salvou muito quando eu fui viajar. Que é o fake USB. Que você pode botar um pendrive qualquer e fazer a instalação do arquivo dentro do PS4. Aí você pensa, por que eu vou fazer isso? Pode vir esse FTP server e enviar o arquivo via rede. Então se você tiver um celular grande, com bastante espaço que nem eu. E não tiver computador por perto. Você pode baixar o jogo pro celular. Enviar via FTP pro PS4. Plugar um pendrive qualquer e instalar ele dentro da memória do PS4. Isso poupa todo o trabalho de ter um PC na hora de instalar o jogo. Só que você só vai precisar instalar jogos pequenos. Mas já salva a tua vida. Várias outras ferramentas. Controle de ventoinha. Tudo que tu puder imaginar e muito mais. Eu recomendo muito. Agora pra quem estiver procurando o desbloqueio pro 7.02. Eu não consigo dar exatamente o site certo por dois motivos. Primeiro porque eu não tenho o 7.02. E segundo, mesmo que eu soubesse um site bom. Eu não teria certeza. Porque se não me engano o 7.02 ainda está naqueles estágios iniciais. De que o site, o melhor site está mudando toda hora. Então o melhor site que eu desse pra vocês agora. Provavelmente não seria o melhor site daqui dois dias. E assim por diante. Esse aqui não. Esse aqui é o melhor site pro 7.02. E acredito que vai ficar pra um bom tempo. Porque esse site já está ativa desde janeiro, dezembro. E o cara não precisou mais atualizar. E nunca mais deu problema. Então se está desde janeiro, dezembro. É porque o site já está estável o suficiente. Não precisa de updates mais. Então muito obrigado por terem assistido. Acho que é só isso que eu tinha de trazer de novidades pra vocês. Espero que tenham gostado. Lembrando, esse programa aqui é tudo... Essa parte de configuração do Xbox eu não expliquei. Porque é tudo automático. Duplo ou controle e sai usando. Não tem mistério. Então por isso que eu não expliquei como é que faz pra usar o controle do Xbox. E sim, se você alternar a tela do PC do HDMI pro HDMI do Play. Mas continuar conectado no Remote Play. Tu vai poder jogar olhando pra tela do Play com o controle do Xbox. Ou seja, você literalmente está usando o teu PC como um meio caminho pra fazer a comunicação. Então muito obrigado e tchau.